Música Bem-vindos ao laboratório de número 3 do nosso curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Neste laboratório nós faremos diversas simulações sobre o teorema central do limite e veremos o seu funcionamento. Vamos iniciar relembrando o que diz o teorema do limite central. Ele diz que se de uma população com média mi e desvio padrão sigma, nós retirarmos diversas amostras de tamanho n e para cada uma dessas amostras nós calcularmos a média amostral. Então nós teremos um conjunto das médias amostrais cuja distribuição é normal e cuja média é igual ao parâmetro populacional ou tende ao parâmetro populacional. E o desvio padrão desse novo conjunto é chamado de erro padrão e dado pela relação entre o desvio padrão populacional sobre a raiz quadrada de n, onde n é o tamanho das amostras. Então vamos identificar a situação aqui no código. Para esta simulação vamos utilizar a base de dados dos candidatos às eleições no estado do Paraná em 2012, nossa velha conhecida, para a qual a média real é 44,90 e o desvio padrão 10,97. Vamos iniciar a nossa simulação com amostras de tamanho 30. E nesse caso nós conhecemos o desvio padrão populacional. Então vamos estimar o erro padrão por meio do desvio padrão populacional dividido sobre a raiz de 30. E aqui nós vamos especificar o número de simulações, que nesse caso está marcado para mil simulações. Depois disso eu criei três vetores, um vetor X para receber as médias amostrais, um vetor S para receber o desvio padrão de cada amostra, e aqui um outro vetor S e N para receber o desvio padrão normalizado de cada amostra. Vejam que esses vetores foram criados com o mesmo tamanho do número de simulações que nós desejamos fazer. E a partir disso nós entramos num loop, definido por esta instrução FOR, do R. Um loop que inicia em 1 e vai até o número de simulações. O que é feito a cada rodada deste loop? Bom, inicialmente usamos a função SAMPLE, sobre o conjunto de idades dos candidatos às eleições do Paraná, que são 29.453 candidatos. E essa função SAMPLE, ela retira desses 29.453 uma amostra de tamanho N, que no nosso caso aqui, inicialmente 30, de forma aleatória. Quando nós escolhemos o REPLACE igual a TRUE, ele pode até pegar amostras ou elementos dessa população repetidas vezes. Depois a gente testa com o FALSE. Ok? Mas o fato é que são retiradas amostras dessa população de forma aleatória. Em outras palavras, poderíamos pensar de forma representativa. Bom, para cada uma dessas amostras, nós calculamos a média amostral e jogamos essa média amostral naquele vetorzão X, que é o vetor das médias. Calculamos, então, o desvio padrão daquela amostra e jogamos no vetor de desvio padrão. E neste vetor, na verdade, nós jogamos a média normalizada, não o desvio padrão, como eu havia falado aqui em cima. Ok? Bom, vamos executar essa simulação? Só esta parte do código. E vamos ver o que vai acontecer. Vejam que foi criado um vetor X grande com mil elementos, onde cada um desses elementos representam as médias das mil amostras. Ok? O que o teorema do limite central diz? Que a distribuição das médias amostrais, ou seja, a distribuição desse vetor, deve ser normal. Vamos ver se isso é verdade? Aqui eu estou executando a função RIST sobre o vetor X. Então, vejam aqui ao lado que eu tenho uma distribuição que aparenta ser normal. É óbvio que só olhando a distribuição eu não posso garantir que ela é normal. Eu deveria fazer um teste estatístico. Mas vamos considerar que é normal. Ok? O que mais diz o teorema do limite central? Que a distribuição é normal e que a média desta distribuição ou deste novo conjunto formado pelas médias amostrais tende ao parâmetro populacional. Então, parâmetro populacional representado por mi e que nós conhecemos. Calculamos logo no início da simulação. 44,90. Vamos ver se conferem. Então, aqui vamos calcular a média das médias amostrais e vamos mostrar esta média aqui embaixo executando esta linha. E encontramos 44,84 contra o parâmetro populacional de 44,90. Bem próximo, não é mesmo? O que mais o teorema do limite central diz? Que esta distribuição normal cuja média tende ao parâmetro populacional tem um desvio padrão que é dado vamos só voltar aqui para representar como dessa amostra. Então, tem um desvio padrão que é dado chamado de erro padrão e dado pelo desvio padrão populacional sobre raiz de N. Certo? Então, pedindo ao R para calcular o desvio padrão dessa distribuição eu tenho 2,01 contra o erro padrão que nós havíamos calculado aqui em cima com o desvio padrão populacional sobre raiz de N. Quanto é o nosso erro padrão? 2,004. Ok? Ou seja o desvio padrão dessa nova distribuição deu muito próximo do erro padrão teórico calculado. E aqui o teorema do limite central funcionou com mil amostras de tamanho 30 e um erro aqui relativamente pequeno. O que aconteceria se nós aumentássemos por exemplo o tamanho da amostra? vamos jogar para 300 e vamos ver se estes erros ou se estes números se aproximam ainda mais muito embora já estejam bastante próximos um do outro. Refazendo aqui a simulação mais uma vez eu vou checar a distribuição aqui ficou mais feinha vamos colocar um breaks diferente aqui para ver se melhora melhorou um pouco mas novamente nós só saberemos se isso é efetivamente normal fazendo um teste estatístico mais uma vez vamos considerar que é normal e passar aos outros quesitos do teorema central do limite vamos ver se a média deste novo conjunto deste novo vetor tende a média populacional então nós conseguimos agora 44.89 contra 44.90 do parâmetro populacional veja que nos aproximamos ainda mais do parâmetro populacional novamente o desvio padrão desta curva é o erro padrão pelo teorema do limite central então vamos calcular o desvio padrão desta curva achamos aqui 0.61 e o erro padrão foi calculado como 0.63 também bastante próximo e se nós fizéssemos logo de uma vez 10.000 amostras e aumentássemos ainda mais aqui o nosso tamanho da amostra para 600 tamanho da amostra 600 com 10.000 amostras vamos tirar esse break aqui e rodar este código olha mais uma vez a forma da distribuição é bem similar a normal e novamente testando os outros dois as outras duas relações ou definições do teorema central do limite eu tenho 44.9 para a média das médias amostrais sendo que a média populacional é 44.90 também o erro aparece somente na terceira casa vejam que quanto mais a gente aumenta o número de simulações e o tamanho da amostra mais nós nos aproximamos dos parâmetros populacionais reais e por fim o erro padrão ou desvio padrão desta nova distribuição é por definição o erro padrão vejam que aqui também o erro aparece só a diferença aparece só na terceira casa decimal outro ponto que decorre do teorema do limite central é que se eu determinar intervalo de confiança a partir da minha média amostral e esse intervalo com uma confiança pré-estabelecida e definida pelos quantios da curva normal padrão dependendo da confiança escolhida eu vou encontrar vamos supor 95% em 95% das vezes que eu fizer este experimento eu vou encontrar o parâmetro populacional dentro desse meu intervalo o que senão acontece se eu estiver fora do intervalo original de 95% exemplo se eu tivesse por aqui uma dessas médias amostrais se ela estivesse aqui assim x2 por exemplo o meu intervalo de confiança traçado não alcançaria o meu parâmetro populacional ficaria fora dele vamos ver se isso é verdade na prática neste trecho do código do nosso laboratório eu vou checar se a cobertura do intervalo de confiança é real como nós vamos fazer isso verifique primeiro eu estou criando um vetor de cobertura com o mesmo tamanho do número de simulações que nós marcamos para 10 mil simulações aqui 10 mil simulações em cada simulação desta eu vou para cada ou seja cada simulação corresponde a uma amostra para cada uma dessas amostras eu vou delimitar o intervalo de confiança pelo limite inferior lower limit e pelo limite superior upper limit como é que se delimita? bom a partir da minha média a partir da média amostral eu somo a média 1.96 vezes o desvio padrão que nesse caso é o erro padrão já que eu estou falando das amostras o erro padrão calculado pelo desvio padrão amostral sobre raiz de n aqui nós estamos usando o desvio padrão amostral porque consideramos que são amostras representativas então o desvio padrão amostral é um bom estimador do desvio padrão populacional ok e para o outro lado a mesma coisa só que subtraindo x menos 1.96 x bar 1.96 vezes o erro padrão vejam que é exatamente isso que eu estou colocando aqui no código como eu desejo um intervalo de confiança com 95% de confiança lá da curva normal padrão quem me delimita isso é o quantil de 1.96 tudo bem e aqui nesta linha eu verifico o seguinte se esse intervalo de confiança conseguiu alcançar a minha o meu parâmetro populacional como é que eu faço essa pergunta o parâmetro populacional eu tenho calculado 44.90 é este aqui então eu pergunto se este parâmetro populacional é maior que o limite inferior e menor que o limite superior se isso for verdade significa que o meu parâmetro populacional está em algum lugar dentro deste intervalo certo se isso for verdade esse teste é um teste lógico eu estou fazendo operações lógicas e operações lógicas me retornam true ou false true e false operadores lógicos são equivalentes a zeros e uns por exemplo se eu tiver aqui um vetor L recebendo os valores true false true e true são três true um false pela equivalência de um e zeros vejam como é que fica esse vetor se eu peço para somar os elementos desse vetor L ele vai somar como se fossem números inteiros um um zero e um então o resultado vai me dar três e é isso que eu faço aqui verifique que as dez mil vezes que este loop rodar ele vai calcular o valor inferior a extremidade inferior a extremidade superior e vai me perguntar se a média populacional está dentro desse intervalo se tiver ele armazena true se não tiver ele armazena false como eu fiz então dez mil simulações e o intervalo de confiança utilizado é de 95% eu espero que em 9500 dessas simulações ou dessas amostras eu tenha a média contida dentro do intervalo vamos ver então esta soma aqui deveria dar igual a 9500 ou mais vamos executar de novo a gente não executou rodando olha só aqui deu certo na verdade nós conseguimos 9500 e 6 em 9506 vezes a média foi encontrada dentro do intervalo o que significa que é uma cobertura de 95,06% certo mas também nós estávamos com 10 mil simulações e com um N de 600 o tamanho amostral de 600 e se nós reduzirmos um pouco esse quantitativo e rodarmos de novo a simulação vamos jogar aqui para o nosso número mágico 30 que foi a simulação original e uma quantitativa de simulações de mil executamos essa parte do código e depois perguntamos novamente qual é a cobertura do intervalo de confiança aqui vamos ver agora se é em mil e o intervalo de 95% nós esperamos que 950 vezes a média seja encontrada continuou encontrando puxa vida estamos com sorte vejam que o intervalo de confiança é até um pouco melhor do que aquilo que tínhamos esperado então vamos derrubar um pouco mais aqui a nossa simulação mantendo 30 amostras e número de simulações igual a 100 será que ele vai continuar com os 95% de cobertura efetuando novamente vejam que agora já caiu um pouco apesar de termos utilizado intervalos de confiança de 95% a minha cobertura já não é exatamente de 95% e sim de 94% ou seja essa é uma cobertura real e por que é que isso acontece porque na verdade essa função sample que nós utilizamos aqui dependendo do tamanho da amostra ela nem sempre é boa o suficiente para me retirar daquele conjunto uma amostra bastante representativa isso não é só uma questão do algoritmo mas é claro que muito em função do tamanho da amostra utilizada muitas vezes 30 objetos ou 30 candidatos não são suficientes para ter uma amostra representativa dos 29 mil que compunham essa distribuição original neste laboratório nós vimos o teorema do limite central em funcionamento na prática obrigado pela atenção e até a próxima aula e até a próxima aula